A gente pegou inspiração no Festival de Cannes, então a gente trouxe algumas inovações que eles fizeram lá e a gente decidiu aplicar para o mundo Jeep, que a ideia é basicamente, através do meio tradicional, levar as pessoas para o meio digital. O grupo, a gente tem uma admiração muito grande de todos, a gente nunca tinha trabalhado junto, apesar de se conhecer desde o começo da faculdade e foi muito divertido, geralmente os trabalhos de faculdade em grupo são mais difíceis, mas acho que quando você admira as pessoas que estão do seu lado, eles ficam muito mais fáceis, então foi muito legal trabalhar com as meninas e foi uma experiência fantástica. No nosso case a gente tentou trazer justamente a essência da Iuso, ser uma seguradora dentro desse ambiente digital e aí o que ela ganha nascendo nesse ambiente é que ela tem justamente o que todas as outras não têm, que são todas as burocracias que continuam existindo mesmo estando no digital. A gente sempre fez os trabalhos da faculdade juntas desde o segundo ano, então foi bem... não teve um momento ainda de vamos nos conhecer com o grupo, vamos entender como cada uma trabalha, isso já foi muito fluido, então foi muito tranquilo, foi tipo... vamos fazer a hangout hoje à noite? Vamos! Vamos no Starbucks sábado passar o dia fazendo trabalho? Vamos! E tudo muito natural porque a gente é muito amiga, a gente faz trabalho juntas desde sempre e acho que deu muito certo como sempre também. Bom, eu acredito que para a publicidade no futuro, as coisas vão ser muito mais omnichannel, como a gente fala, né? Então elas vão estar muito mais integradas. Não vai existir uma visão só de tradicional ou só de digital, isso vai acabar estudando uma coisa só e quanto mais integrada as coisas forem, quanto mais integrada a comunicação de maneira geral for, vai ser melhor para o resultado das marcas, para efetividade, para resultados, para construção de imagem. Então eu acho que o próximo passo é realmente integrar todos os meios. O futuro da comunicação é começar, não só ir nessas ondas de mercado, então vamos todo mundo agora falar de diversidade, vamos todo mundo agora ser digital, mas entender qual é a verdade da marca dentro daquele cenário. Perfeito! Bem, 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 que daí eu regravo! Bem, 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 bem!